Oi, gente, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta e hoje o dia promete, né, Jéssica? Sim, gente, hoje a gente vai no parque. Onde mais? Skyglas, que ela faz uma fábrica de vidro. E, enfim, vou mostrar pra vocês. Nosso carro já tá lá fora e bora. Gente, olha o dia, como é que tá hoje. A gente tá um sozinho, só que assim, o tempo aqui muda muito, sabe? Mas, pras coisas que a gente quer fazer hoje tem que dar um sozinho assim pra ficar bem legal. E, enfim, vamos lá. E, enfim, vamos lá. Gente, chegamos. Olha os bondinhos subindo, gente. Que legal! Bora lá, né? Bom dia. Gente, olha que lindo. Gente, olha isso aqui. Nossa, amor, é magnífico. Gente, olha isso ali. É magnífico. Olhem isso. Gente, mas é R$80,00 bem aproveitado. Olha aqui, não é nem começou e eu já me... Meu Deus. Faz isso mesmo? Não, faz. Gente, dá um pouquinho de medo. Gente, nossa, primeira parada, gente. Diz o Arson e a Jéssica que lá embaixo dá pra fazer uma fotinha mais legal, perto da cachoeira. E a gente vai fazer. Gente, agora a gente tá fazendo uma trilhinha. Primeira parada da estação aqui que tá rindo. Gente, andar com esse povo. Vou falar pra vocês. É só zoeira e risada o dia todo. É só zoeira e risada o dia todo. Agora a gente vai descer lá na cascata do Caracol. Na cascata. Parecia que nós íamos na cachoeira, né? Não é assim, não. Mas ali tem a estação mais próxima e lá fica muito mais bonito. Pra ver. Com rios. Pra quando a gente subir dá, né, vida? Também. Gente, falei pra vocês, olha a diferença de estirar aqui embaixo. Olha a queda da água. Maravilhoso, né? Gente, o Renato acabou de na águia, né, amor? Fala aí. Vamos na águia. Gente, que top. A vista lá de cima é maravilhosa. Dá um pouquinho de medo. É muito rápido, mas foi muito bom. Aí, a gente foi em duas voltas, né, amor? R$60,00 e uma pessoa, uma volta, R$40,00. É isso, né? Uma pessoa, duas voltas. E os bondinhos, gente, sobre valores, né? Às vezes vocês querem saber. Quanto que é o bondinho, amor? R$80,00, né? R$80,00 cada um. R$80,00 cada um. E é muito legal também, gente. Vale muito a pena. Tipo, você para em três estações, você tira foto, né? Não compensa. Gente, agora a gente vai no Sky Glass. Chegamos. É a plataforma de vidro. E o abusado é o que você anda embaixo da plataforma de vidro. Ó, gente. A gente não comprou os nossos ingressos antes. Porque a gente ficou com medo do tempo ficar ruim, né? Porque se tiver chovendo, nebrina, ele não abre. Então, hoje tem um sol maravilhoso. Vai dar para a gente ir de boa. Sobre valores. Ó, gente. Os valores estão ali, ó. A plataforma de vidro só para você ir, né? Ela é R$130,00. E a plataforma mais, o abusado, que são as cadeirinhas embaixo da plataforma para você andar, R$190,00. Gente, chegamos. Olha isso, gente. Ela é aqui. Nossa, que da hora. Ó o cheiro de flor. Ai, gente. Bora lá, né? Ó, gente. A gente vai no abusado primeiro, que é o que fica embaixo. Porque a plataforma está bem cheia. Gente. Ó lá, o abusado é aquele lá, ó. Boa sorte. Não é uma boa palavra para vocês... Então. Gente, olha aquilo. Meu Deus. Na próxima ida já vai dar a nós no rolê. Só para vocês entenderem, gente, é aquilo ali, ó. É aquilo ali mesmo. É o abusado é o de baixo, de cima da plataforma. E aí, amor? Tá com medo? Medo. Gente, eu só tô com um pouquinho de frio na barriga. Vai me dando, quando vai chegando assim, mas tudo bem. Não pode levar celular, gente. Então não vai dar para me gravar, mas... É isso. Olha só. Gente, olha a vista. Gente, olha onde vamos agora. E aí, amor, tá animado? Quero fotos, viu? Quero ver. O Alisson vai fazer as nossas fotinhas. Gente, estamos chegando e é isso. As fotos aqui ficam lindas. Eu estava vendo. Gente, olha isso. Seriam coragem, gente? Dá uma agonia, confesso. Ó, a maioria das pessoas... A maioria das pessoas fica no cantinho. Porque dá muito medo, véi. Só que é isso. Não sei se fosse... Vou tirar. É legal. Não sei. Tô pensando. Gente, a minha irmã tá falando aqui pra mim deitar no chão. Só que se você quiser tirar foto deitada, você vai ter que tirar o sapato. Então não sei. É top. Mas olha isso aqui, gente. Aí aqui você pode trazer o seu telefone pra tirar as fotos. Só o telefone mesmo e óculos no rosto. Gente, estou tão de Buenas que tirei foto até deitada, gente, no vidro. Sentada, medo zero. Né, amor? Depois daquela águia lá, tô destemida agora. Banoff, primeira vez que eu estou comendo, o que tá bom. Continho e doce de banana. Que delícia, sério. Não sei se não ia estar naquele bolo, porque eu sou muito espontada. Gente, chegamos no Alpay Park. Vou mostrar pra vocês, gente. Tem a montanha-russa e é claro que nós vamos, né? Ó, gente. Ó o tamanho dessa montanha-russa. Este é o parque que tem um bate-bate. Ah, aquele ali, gente, é óbvio que eu não vou. Com certeza eu não vou, gente, se eu tenho medo. Que é aquele que vai lá em cima e desce, né? Isso eu cago. Na verdade, ninguém aqui vai. Gente, ó, esse aqui é nunca que eu vou num trem desse. Ai, credo. Ó, esse aqui. Gente, eu acabei de descer, mas o Renato e o Alice, a Diasco, vou falar pra vocês. Ele falando, você fala assim, nossa, né? De Bowie, né? Gente, o trem é fudido. Mas se você gosta de uma adrenalina, você vai amar. Amor, o que você achou? Eu gritei muito. Eu não gostei. Eu asmei. Gente, é muito fudido de adrenalina, sabe? Aí eu tô achando ruim agora, mas a minha montanha-russa. Duas delas na montanha-russa. Duas no treinão e agora a gente vai no cinema 4D, que vai abrir agora 4 horas. Faltam dois minutinhos. Vamos ver como é que é. Nós acabamos de ir no cinema 4D. O que vocês acharam? Muito bom, gente. Tem um horário lá que respinga banana, mas aí respinga de mentirinha água, gente. Muito, muito legal. Enfim, a Jéssica, gente, tá querendo ir mais uma vez na montanha-russa. Sim, o Renato vai na frente com o doce. E no primeiro? Não, no primeiro eu consegui. Não, tá doido a ver tudo? Então, mas você nem abre o olho. Nossa, é, né? Gente, ela não quis ir nenhum comigo. Mas nem eu quiser comer. Vamos lá dar o tiro ao alvo. Agora a gente vai no carrinho de batida. Tá só três carrinhos funcionando. Mas aí eu vou com a Jéssica, o Alisson vai num, o Renato vai no outro. Depois é mais uma montanha-russa, gente. Eu vou com a Jéssica. Gente, já chegamos aqui no hotel. Agora a gente vai ir jantar. A gente vai pra uma churrascaria. Lá eu filmar isso pra vocês. Gente, quem lembra desse casacão, gente? Que é então que eu usava muito em Londres. Ó, aquele vermelhinho. Não sou muito fã dele não, gente. Só que, tipo, vai estar seis graus. Agora tá seis, né? E onze horas vai cair pra quatro, gente. Então, tipo, é muito, muito, muito frio. Então, falei, quer saber? Vou colocar o casaco. Porque, gente, a noite aqui esfria mais. A gente percebeu isso. Igual amanhã eu vou colocar a saia. Mas vai estar dia em dia, né? Enfim. É isso. Chega lá, eu mostro mais pra vocês. Essa aqui é a alfeta? Essa é a alfeta. Não, mas isso aqui é só uma parte. É a pontinha da unha. E a gente vai achar um prêmio doce pra nós comer. Vamos ver se a gente acha. Ó, gente. Isso aqui são... É o nome disso, gente. Royal Trudeau. Ó, tem salgado e gelado, né? E todos os preços. Deixa eu ver qual que eu vou querer. Gente, olha o que eu escolhi. Sensação. Sensação o que é isso aqui? Sensação alguma coisa. O que é lá? É. Fala todos bonitão aqui. Gente, essa aqui é a igreja São Pedro. Amanhã a gente vai vir cá, tirar fotinhas nela. A gente quer pegar ela de dia. Mas a noite também é bem linda. E tem a fonte do amor eterno, que é logo ali atrás. Já que a gente não tá fazendo nada, nós vamos lá ver. Gente, olha onde chegamos. Fonte do amor eterno. Sério. Preciso de uma foto aqui nessa fonte. Você põe seu cadeado ali, ó. Seu nome, 30 reais cadeado. Gente, olhem a fonte do amor eterno. É, da amor doce, ó. Chocolate. Top, né? Aí lá dentro é a loja de chocolate, né? Se você quiser comprar. Gatando que essa avenida, gente, é linda. A gente fez umas fotos lá naquela árvore, lá naquela negocinha de Natal. Ali é Natal o ano todo. Muito lindo. Muito lindo, gente. Aqui, sério. Tem um defeito. Gente, chegamos já. Gente, a gente foi de Uber e voltou andando. Justamente pra poder perder o que ganhamos. E conhecer também a cidade, né? Bom, amanhã a gente vai pra Jolimont, que é uma vinícola. Vou gravar pra vocês, né? Amanhã é sábado. Penúltimo dia da nossa viagem, gente. Tá acabando, hein? Ui, dá um pertinho. Mas, ao mesmo tempo, tô com a solagem das minhas crias. Gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.